Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conhecer o RPG do The Walking Dead disponível para Android. Eu não sabia exatamente do que se tratava, eu tinha passado por esse game na Google Play algumas vezes e eu quero convidar você para conhecer o game junto comigo. Vamos dar uma olhada aqui no que se trata. Vamos lá, um game do The Walking Dead, então a gente já espera uma certa premissa aí de apocalipse zumbi, né? Nada diferente disso, mas vamos ver como é que é a jogabilidade e tudo mais. Vamos lá então aqui, o Herschel já está falando aqui, fique sempre de olho, o governador está vindo atrás de nós para piorar as coisas, os andarilhos quebraram a cerca. Rick, a gente esperava isso, vamos acabar com os andarilhos antes e depois damos o jeito nos homens do governador. Mensagem chegando, rápido os andarilhos estão entrando aos montes, andarilhos provavelmente são zumbis, né? Novo personagem disponível, complete esse objetivo para receber o personagem icônico na sua região, o Carl. Então, vamos dar um continuar aqui. Aqui ele está me mostrando o aspecto geral do personagem, pelo que eu estou vendo, aqui eu tenho um nível, né? Como é um RPG, então ele deve upar e receber novas coisas. Ok, vamos lá. Toca no ícone do personagem para atacar. Eu tenho que tocar no ícone aqui. Atacar o Levardano dá a você pontos de adrenalina, isso carrega o poder do seu personagem. Vamos ver então. Rick, ok, vamos preparar para enfrentar os homens do governador. Eles vão ser mais difíceis do que encarar os andarilhos. Quem devemos atacar primeiro? Grupo de combate à distância ou corpo a corpo? Aqui a primeira decisão, então. Vamos ver, corpo a corpo. Combate à distância, o que vocês fariam aqui? Acho que eu vou combater os que estão perto primeiro, né? Acredito que corpo a corpo devem ser pessoas mais perto, não sei. Vamos lá. Acabem com ele rápido, vamos lá. O traço desse humano é forte. Rick é vigiante. Ok, ataque o personagem forte para causar mais dano. Beleza, foi. Ah, é tipo aquelas partidas assim de estratégia. Então, a gente ataca um de cada vez. Beleza. Estou entendendo. Aqui a vida vai baixando, né? Cuidado, o governador trouxe um tanque e isso não acabou. Vamos lá. Os desenhos, as animações e tal são bem legais, né? As artes que eles usaram. Dez meses antes, um novo grupo de sobreviventes chega aos portões de Woodbury. Felipe Blake, obrigado por nos abrigar. Meu nome é Felipe Blake. Garrett, era o mínimo que poderemos fazer. Há poucas semanas, eu, Darius e alguns outros estávamos batendo na porta. Espero que tenha comida e suprimentos naquela sacola. Se não tiver, teremos que sair em busca porque está tudo acabando. Não, essa sacola está cheia de coisas pessoais, coisas de família. Então, não temos outra escolha. Precisamos sair para buscar suprimentos. Mas, primeiro, o Major Gavin vai te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Só não lembro do seu nome. Então, aqui eu posso colocar o nome que eu quero que eu seja tratado, né? Então, vamos colocar aqui. Eu ia colocar uma carinha feliz, mas não vai dar, né? Vamos colocar Dio, ok? Certo, Dio. Essa cidade é minha e está na hora de você aprender como as coisas são aqui. Ou você aprende ou logo estará de novo na merda com os andarilhos. Beleza, então aqui começa aquele estilo de jogo que é bem comum aqui no Android. Precisamos de materiais para ter mais casas. Estou aqui um terreno para construir. A gente vai aqui. E demora tantos segundos para que ele fique pronto. E aí, a gente gasta as moedinhas aqui para fazer com que o desenvolvimento vá mais rápido. E assim vai. A gente já... Já estou imaginando que isso aqui é aquele tipo de game que costuma fazer a galera gastar, né? Beleza, colhi uma madeira aí. Vamos te mandar numa busca por suprimentos, mas você vai precisar de mais gente. Busque nas áreas mais próximas e leve alguns recrutas. Ok, recrutas e posses. Dr. Stevens. Ok. O Barker. Hora de colocar as coisas no eixo, seus idiotas. Juntem pessoas e vamos para o mercadinho. Beleza, tem um monte de XP aqui para pegar. Ok, o Call. E já subi de nível aqui. Ok, e aqui a gente tem as missões então. Ir para o mercadinho, vamos para a história aqui. Estágio 1. Vamos ver do que se trata então, Sandy. Você nunca contou como chegou a Woodbury. A Sandy comenta. Minha irmã e eu conseguimos cuidar de nós mesmos. Depois ela morreu. Eu tinha duas escolhas. Me dar um tiro e ir com ela ou só sobreviver. Se não se importa que eu pergunte como ela morreu. Tive que matá-la, ela se transformou. É, foda, né? Chega de história. Chegamos e está cheio de andarilhos no estacionamento. Vamos organizar as coisas por lá. Ok. Aqui eu seleciono o personagem então que eu vou utilizar. E aqui. Aí eu posso colocar mais um na minha party. Por enquanto são dois. Personagens especiais. Uniceu você. Alguma missão. Ok. Beleza. Ok. Vamos lá então. Vamos pegar aqui o Dr. Stevens. Mete lá a facosa. Beleza. E aí eles droparam. Então dá para perceber que o game tem aquele lance de construir lá a nossa base, digamos assim, o local de segurança. Mas também tem essa parte aqui que requer um pouco de estratégia. Vamos ver. Beleza. Não mudamos alguns itens aqui. Ordra concluída. 3 de 3. Fechou. Matar aquelas coisas nunca é fácil Eram pessoas antes como meus pais E minha irmã Bom, agora eles não são mais Eles não passam de ameaças Que precisam ser eliminadas Beleza, estágio 2 Eu acho interessante Espera lá, vamos lá Calma lá, eu vi algo Merda, volte ou morre Não, não atirem, tem gente escondida lá dentro Não encontrávamos outras pessoas há Bom, bastante tempo Precisamos de comida, querem fazer uma troca? Não sei, eles não parecem ser inimigos De o que fazemos agora Beleza, tem outra escolha Mandar ele se for e confiar nele Vou confiar porque eu sou uma pessoa Que acredita na bondade das pessoas Bom, que tal você explodir? Eu não fiquei vivo acreditando em toda essa historinha triste Que eu ouvi Bom, não podia perder a chance Vamos lá, matem todos Eita nóis, vamos pra treta de qualquer jeito Ok, deixa eu editar aqui o grupo Deixa eu ver se eu tenho alguém melhor aqui De nível 281 Não, ele é o mais forte de fato E acende aqui Eu não posso alterar Dá pra separar por nível E tal Mas é isso aí Pronto Então, salvamos o grupo E vamos pro ataque aqui E vão ter que ir pro fight Alguns sobreviventes Mais uma horda Opa Sua habilidade dela já foi suficiente Beleza Bom, aqui vai ter um outro estágio ainda no mercadinho Pra conseguir itens Você vê aí os itens que eu consegui dropar Mas uma coisa que eu quero chamar atenção Que eu achei interessante nesse game aqui É que mesmo sendo um jogo simples Aqueles que você pode jogar Teoricamente aí em fila de banco Essas paradas assim Ele tem uma historinha E pra mim A parte do enredo do The Walking Dead Sempre foi Até mais interessante do que a ação Muitas vezes E é legal que eles não abandonaram isso Com escolhas Tem vários elementos legais Vamos continuar aqui Pro último estágio aqui Vamos pegar o mesmo grupo Eu não tenho personagens melhores De qualquer jeito Beleza 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 Você sabe como se virar Os andaridos são lentos Só são assustadores Agora Pessoas Elas são mais difíceis Elas correm Atiram Mentem É Não se eu atirar primeiro Ok Já chega Esse lugar é mais complicado Do que eu pensei Precisamos achar o gerador E vazar daqui Antes que seja tarde Sem espaço Ok Subi até de level aqui Bom Eu tenho que melhorar a sede Para poder receber mais itens Aqui Mas já deu para vocês Terem uma noção De como o jogo funciona E pelo visto Tem essa questão De relação entre os personagens Só não sei até que ponto Ele é levado Seria uma pena Se não fosse explorado mais Mas a proposta do game É um pouco diferente também Agora nós temos Um novo personagem Aqui também Desbloqueado Galera Esse gameplay Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O link aqui na descrição Para você que quer baixar o jogo E jogar também Ele é gratuito Lá na Google Play Beleza? Até o próximo vídeo Grande abraço Valeu e falou